A chegada ao Palácio Real, Juan Carlos foi recebido por uma companhia da Guarda Real que prestou honras militares com 21 salvas de canhão e o hino nacional espanhol. Entraram de carro pela porta principal do Palácio ao som de aplausos e vivas de algumas centenas de pessoas que se concentraram na Praça do Oriente, à frente do Palácio Real. O rei de Espanha, Juan Carlos, assinou depois na sala de colunas do Palácio Real em Madrid a lei orgânica da sua abdicação a favor do filho, Felipe de Bourbon, encerrando assim um reinado de quase 40 anos. Um abraço entre pai e filho e depois uma simples mudança de cadeiras marcou de forma simbólica a sucessão da coroa de Espanha, marcando o arranque do reinado de Felipe VI e passando a ocupar a maior das quatro cadeiras reservadas para os monarcas no centro da sala. Um ato histórico que foi ainda acompanhado por cerca de 160 convidados, entre os quais as principais individualidades do Estado espanhol. A lei entrará em vigor quando for publicada às zero horas de quinta-feira no Boletim Oficial do Estado, marcando assim oficialmente o fim do reinado de Juan Carlos I e o início do reinado de Felipe VI, que prestará juramento numa sessão das Cortes marcada para as 10h30 de quinta-feira.